A gente vai ter muitas coisas ainda pra abordar aqui no RCN Notícias desta quarta-feira. Daqui a pouco o Alcides está aqui comigo já pra falar aí da Dengue, Chikungunya, né? É, meu amigo, parece que vem verão, vem outono, primavera, vem o inverno e a gente sempre lutando contra a Dengue. E aí eu convido você a fazer parte desse time também e exterminar de uma vez por todas o mosquito Aedes aegypti. Muito bem, 6 horas e 40 minutos, eu vou direto pras ruas de Três Lagos, porque o ZIG, setor de investigações gerais, prendeu um homem de 35 anos por receptação após localizar com ele um aparelho de celular que era da vítima encontrada morta lá na BR-262 na semana passada. Alfredo, o pessoal não respeita mesmo, né? Não perdeu o medo do crime de receptação. Olá, bom dia, Israel. Perdeu o medo, perdeu a noção do perigo e é claro, acredita na impunidade. Ontem, por volta aí do horário da tarde, em 12 horas, a Polícia Civil, SIG, setor de investigações gerais, descobriu que o aparelho celular da vítima, o Ederson Moreira, do nascimento, que teria sido morta a facadas e o corpo desovado na semana passada, lá na BR-262, estaria sendo utilizado por um homem de 35 anos na rua Yamaguchi Canquite, no bairro Osmar Dutra. Os policiais foram até o local junto com a viúva da vítima, aonde foi questionado ao homem que tem uma loja de manutenção de celulares sobre o aparelho da marca Samsung, com o meio específico. O mesmo disse que o aparelho celular estava lá, pegou o aparelho que estava em um anexo do estabelecimento comercial, que é junto com a residência dele, aonde o mesmo disse que teria sido deixado por um desconhecido, uma pessoa que morava ali na região, que ele não sabia o nome, para manutenção e o rapaz não teria ido buscar. Ao analisar o aparelho celular, os policiais viram que o celular teria sido limpado à memória e estaria sendo utilizado com um aplicativo de WhatsApp do homem de 35 anos, que já estaria utilizando esse aparelho celular. Questionado as formas que esse celular foi levado, o mesmo disse para os policiais civis que no dia 28, um dia depois da morte da vítima, ali na BR-262, um homem moreno teria ido até o local e deixado o celular para dar uma carga e não voltado para reaver o celular, coisa que assim ele teria feito uso pessoal do aparelho celular para utilizar ali, já que o aparelho teria sido dado pelo cidadão que não teria ido buscar esse aparelho celular. Questionado pelos policiais, se ele teria feito a ordem de serviço, aonde é um serviço obrigatório para essas lojas, para ser anotado ali os dados de quem contrata o serviço, qual tipo de serviço que está sendo contratado, ali fica marcado o meio do aparelho celular, quais peças serão trocadas e o valor do orçamento. Esse homem de 35 anos disse que não, não teria feito essa ordem de serviço, que apenas teria pego o aparelho celular por esse homem, que disse que era para dar uma carga e depois desse homem não ter ido mais nesse local, ele começou a fazer uso pessoal do celular. Levado para a delegacia, o homem foi apresentado uma foto de uma pessoa, a qual ele reconheceu sendo a pessoa que levou o celular e deixou lá. O homem esse dá foto, Israel, que foi o dono da casa que deu guarida, deu abrigo para um dos assassinos de Wooderson Moreira do Nascimento, que foi morto no dia 27. O homem de 35 anos recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação por estar utilizando o aparelho celular produto de latrocínio de roubo seguido de morte e foi levado para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde ficou, na parte da tarde de ontem, a disposição da justiça para que a mesma seja analisada a situação desse homem. Se será mantida a prisão ou se será arbitrada uma fiança para que o mesmo responda em liberdade e acompanhe ao processo em liberdade enquanto será representado ou não durante essa conclusão de inquérito que está sendo conduzido pelo SIG Setor de Investigações Gerais em parceria com a terceira delegacia de polícia civil, que é a delegacia diária e a que comanda a investigação desse caso de latrocínio, morte seguido de roubo. No dia seguinte a esse crime de assassinato, a polícia civil, por meio das duas delegacias, conseguiu identificar os dois suspeitos de matar a vítima, o Wooderson, com três facadas e jogar o corpo na BR-2002 para tentar roubar a carteira, o celular e também o carro da vítima que seria um veículo Fiat Uno. O carro teria sido abandonado em uma região de mata, aonde foi recuperado pela polícia civil, o celular foi recuperado ontem e as investigações ainda continuam para saber se ainda existem mais objetos da vítima na mão de criminosos e que tenham sido dados como forma de pagamento, seja para serviços em terceiros ou para receptadores que comprou querendo pagar mais barato e levar vantagem ou em bocas de fumo, aonde os produtos possam ter sido dados como forma de pagamento, já que os dois autores do crime são usuários de entorpecentes e teriam cometido o crime para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes para fazer uso. Que situação, né? Agora é aquela velha ganância de querer tirar proveito de tudo e a pessoa acaba se complicando com a justiça. Uma coisa que a gente faz aqui é noticiar. A pessoa acha que noticiou, pronto, acabou. Não. A polícia civil continua investigando o caso até se chegar a elucidar todos os motivos que aconteceram à morte. Se o cidadão que presta serviço, né, no conserto de celular, chegasse na polícia e falasse assim, olha, delegado, está aqui, ó, esse celular é daquela vítima, entregou lá para me arrumar lá, não abriu a ordem, estava tudo certo, né? Estava tudo certo, tranquilo. Agora não. Segura o aparelho, a polícia civil vai investigar, chega até ele, agora está aí, vai ter que responder por receptação. E aí, rapaz, vai estar, se complicou com a justiça. Obrigado, Almeida, daqui a pouco você volta com mais informações do setor policial.